Se você sonha em ser reconhecido no Free Fire, assista esse vídeo porque eu vou te dar uma super dica, cara. Fica ligado aí, ó. A Garena lançou um super evento agora que você pode se registrar, você e sua equipe, e quem sabe conseguir aí chegar a jogar até um LBFF. Isso porque parte desses eventos vão acontecer como qualificatórias para eventos oficiais do Free Fire. Ou seja, é X1 dos Crias oficiais, é Free Fieras, até mesmo a LBFF. Fica ligado, cara. Eu vou te ensinar agora nesse vídeo aqui como se registrar. E um detalhe é que as inscrições para esse evento é por tempo limitado. Então olha só, se você for se registrar e o evento já ter acabado para se inscrever, eu vou sempre estar atualizando quando lançar vagas de novo aqui nesse vídeo. Então você vai ficar sempre de olho. Se você vier assistir esse vídeo e já passou o dia, olha na descrição dele que vai estar lá a nova data para a inscrição. Sempre que a Garena anunciar, eu vou sempre atualizar para vocês aqui, beleza? Então segue comigo aí, ó, que eu vou mostrar agora como fazer. Rapaziada, eu estou falando aqui do modo Arena, que é esse modo aqui, ó, que a Garena trouxe, cara. E que você não pode ficar de fora. Essa é a sua grande oportunidade de fazer história aí com o seu squad. Então junta a galera aí, ó. Esse projeto aqui está com inscrição, com data determinada, né? Por enquanto eu acredito que vai aumentar mais, até porque a Garena informou que isso aqui é a primeira temporada. Então vai ter outras oportunidades para vocês aí. Então, do dia 8, 28, 8, 29, no caso, ainda esse mês, até o final desse mês, aí dá para você fazer parte. Vai ter umas... vai começar as batalhas já também. É... vai começar as partidas. Tem também, eu acho que inscrições que vão abrir, é... do dia 4, do 9, também vai abrir inscrição. Então fica ligado, se inscreve aí, não perca tempo. Mas eu vou fechar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiro, as regras, né, do evento. Então é importante você e seu squad ler essas regras aqui, ó, para você não ser desclassificado. Então está aqui todas as regras, como criar o time, as partidas, como vão acontecer as partidas. Aqui também vai informar as recompensas. Essas recompensas é aqui, mano, é que está as provas. A prova que eu estou falando para vocês, que é que você pode participar de eventos oficiais da Garena, ó. Algumas provas da Arena podem ser qualificatórias para campeonato de Free Fire, pronto, parei aqui. Ou seja, cara, você pode, com o desempenho que o seu time está aqui, você pode participar dos eventos de Free Fire da Garena. Ela não especificou se são eventos 4x4. Pode ser até mesmo vaga na LBFF, depende de qual vai ser, né, Série C, Série B. Pode ser também Free Friedas, né, que a Garena tem outros eventos aí. E tem também o solo que ela fez, o Rei do Solo. Outros eventos que a Garena já fez, você pode conseguir vaga com o seu squad aí também, ou um do seu squad. O importante é você participar, não perca tempo, cara. Para participar é muito fácil, cara. Eu fiz esse vídeo aqui de uma hora por enquanto para vocês. Mas participar é muito fácil. Você clica aqui, ó. E aí você vai se cadastrar, né. Primeiro clica aqui em criar sua squad. Clica em criar e coloca aqui o nome da sua equipe, o nome da sua line, ou pode ser o nome da guilda mesmo. Escolhe foto e banner e clica em confirmar, beleza? Depois clica em entrar e procura seus companheiros aí. E, cara, boa sorte para vocês. Aqui você vai ficar de olho na agenda, tá? Nos dias que vai acontecer o jogo. Então vai aparecer tudo aqui para vocês. Conforme você for se classificando, vocês vão avançando até chegar no evento classificatório, né. Qualificatório, que é isso aqui, que é o evento final. Enfim, pessoal, fica de olho em que a Garena está dando oportunidades novas aí para você que é desconhecido. Para você que tem sonho de crescer com o Free Fire. Espero ter ajudado com esse videozão, pessoal. Deixa o like, se inscreve no canal e nos vemos aqui no próximo vídeo. Valeu, tamo junto sempre. Tchau, tchau. Tchau.